Uma guardição do grupamento tático operacional GTO do 36º Batalhão da Polícia Militar prendeu na última quarta-feira, dia 11, um elemento acusado de cometer um assalto em uma residência na noite de terça-feira, dia 10, em Tucumã. Segundo informações da polícia, o indivíduo preso e mais dois comparsas fizeram uma família refém e tocaram o terror na residência com os moradores sob a mira de arma de fogo. Durante o assalto, os bandidos roubaram duas motos, um relógio, um óculos esportivo e uma quantia em dinheiro vivo não declarada pela polícia. O óculos, o relógio e uma quantia de R$ 708 foram encontrados pela polícia em poder do homem preso. Mais tarde, a polícia também recuperou as duas motos roubadas pelo trio, uma modelo Titã Fã e uma bis. O suspeito preso pela guarnição do GTO foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã e está à disposição da justiça. Os outros dois envolvidos no assalto encontram-se foragidos e um deles é um velho conhecido da polícia. O delegado Rafael Machado diligencia investigações na cidade com a sua equipe de investigadores na tentativa de localizá-los e prendê-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto